Quando fala de puteria tem que falar meu mano DJ Loss Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Se ela não foi gostosa, a roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tacatá A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo Prepara, prepara, prepara oi neném Tenta na pica devagar Tenta na pica devagar Aqui na zona oeste o jogo é sujo e nós não prestam Vai te deixar mal só pra topar, 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 comer tua xerê Topar, 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 comer tua xerê Topar, 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 comer tua xerê Eu não quero saber eu vou ter que tacar Eu não quero saber eu vou tacar Se ela não foi gostosa A roupa que fez ficar Se ela não foi gostosa A roupa que fez ficar Se ela não foi gostosa A roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Vai descendo Prepara, prepara, prepara oi neném Tenta na pica devagar Tenta na pica devagar Aqui na zona oeste o jogo é sujo e nós não prestam Vai te deixar mas topar, 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 topar Comer tua xereta Topar, 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 comer tua xereta Topar, 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 comer tua xereta Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado